TORNEIO ONLINE Bom, essa parte aqui, você pode ir nessas regiões Aqui é uma espécie de tutorial, se eu não me engano Essa parte é avatares Você conhece as invocações e as habilidades de combate Eu acho interessante isso Aqui você tem o Golem Ele é... Tem o elemento fogo Tem esse aqui, mestre do gelo O lutador usa energia Tem essa... Derra Ela usa energia também Tem três habilidades e tal Esse menininho aqui bonito Usa fogo também E aí você tem aqui a BIOCYCLOP Olha, você tem vários avatares aqui que você pode ir comprando No botão X você vê os detalhes Esse aqui a gente já tem Aqui eu uso bonitinho Você no botão L2 Ou no R2 você aciona ele Aqui você tem as informações Impacto, fogo, gelo, potência, 180% Não, não vou passar aqui uma hora falando Vamos jogar aqui o jogo O jogo está pensando que não Vamos ver aqui o torneio Vamos entrar Vamos encarar isso aqui No próximo vídeo Tchau 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 Tchau